Ele está chegando, Paulo Pimenta, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia pra você que tá nos ouvindo, tá nos acompanhando pelo YouTube. Muito feliz de estar aqui mais uma sexta-feira. A gente também muito feliz por ser sexta-feira e por te receber aqui, Paulo Pimenta. É isso aí. Vamos lá, do que falaremos hoje? Ariane, hoje eu trouxe um livro muito legal pra gente, chamado Nossas Noites. É um livro muito interessante, muito bacana, porque ele conta a história de dois idosos. E é diferente a gente ver isso na literatura, né? Eu te convido a pensar, você que tá nos ouvindo aí, qual foi o último livro que você leu de uma história de amor de dois idosos. Então tem a Ed e o Luiz, os dois têm 70 anos de idade e são viúvos, moram sozinhos em uma cidadezinha pequena. E aí a Ed, cansada de estar sozinha, um dia vai à casa do Luiz. Eles não são amigos, eles não são nada. Eles só são vizinhos ali. E aí ela resolve fazer uma proposta pra ele, de vai passar as noites comigo. Eu tô me sentindo muito sozinha, demoro a dormir, demoro a pegar no sono, fico lendo. E aí no outro dia eu acordo muito cansada, porque eu não consigo dormir. Vai passar a noite comigo. Aí ele fica assustado de primeira hora, assim. Ele fala, mas dormir com você? Como assim? Ela, não, não tem nada a ver com sexo. Não tô te chamando pra nada disso. Só quero que você durma na mesma cama que eu, pra que eu me sinta mais protegida. E aí é uma história muito bonita de amor que vai crescendo ali. E óbvio, com os embates que vão gerando, né? Mas essa construção desse relacionamento é gradativa, vai acontecendo de um jeito muito natural, muito sincero. Tem os personagens, o neto ali, né? Da Ed, que tá ali. O filho dela que não aceita muito, porque imagina, a mãe tá viúva, já tá com 70 anos. E resolve colocar um cara pra dentro de casa. Como é que o filho vai ver isso? Então tem esses embates todos. É muito legal essa história, né? Que interessante. Traz várias, reacende várias questões, né? A própria questão do recomeçar depois de praticamente uma vida inteira já vivida. Pessoas, e muitas pessoas se encontram nessa situação, né? Homens e mulheres viúvos, já com seus filhos criados, muitas vezes morando sozinhos. Que às vezes até carregam consigo o desejo de ter uma companhia, de começar de novo, até de se apaixonar. E isso muitas vezes é visto pela sociedade como algo que deve ser evitado, já passou o tempo. É uma reflexão interessantíssima pra gente ter. É muito legal. E o livro, ele foge dessa questão muito clichê, ele não leva a gente pra esse ponto. Pelo contrário, assim, os capítulos são curtos, o livro já é mais longuinho assim, mas os capítulos são muito curtos. Então você vai entendendo, tem uma dinâmica dali. Essa questão do filho, da Ed, não ter uma relação muito boa com a esposa, tá brigando. E aí o filho deles, o neto dela, vai ficar na casa, ele fica apaixonado pelo Luiz, mas o filho não gosta muito do Luiz. Então é como se a gente estivesse assistindo a uma novela ali. É um livro muito bacana. Eu separei até aqui um trechinho pra ler pra gente. É muito curto, mas só pra vocês entenderem o que já acontece aqui no primeiro. E saber também como é que o autor, o Kent Aruf, é um livro escrito por um americano, como é que ele coloca essa questão. Ele diz o seguinte, assim. Não estou falando de sexo. Aí ele responde. Eu tava aqui me perguntando. Não, sexo não, não é essa a minha ideia. Acho que perdi todo e qualquer impulso sexual já faz tempo. Estou falando de ter uma companhia pra atravessar a noite, pra esquentar a cama. De nós nos deitarmos na cama juntos e você ficar pra passar a noite. As noites são a pior parte, você não acha? Acho, acho sim. Eu acabo tomando remédio pra dormir e lendo até de madrugada e depois fico grogue no dia seguinte. Imprestável pra mim mesmo ou pra qualquer outra pessoa? Aí ele responde. Isso também acontece comigo. Mas acho que conseguiria dormir de novo se houvesse outra pessoa comigo. Uma pessoa gentil. Essa proximidade. Poder conversar durante a noite, no escuro. Ela esperou. O que você acha? Não sei, quando você gostaria de começar? Quando você quiser. Se você quiser, disse ela. Pode ser essa semana mesmo. Vou pensar, está bem? Está bem, mas quero que você me ligue no dia em que for, se você for, pra eu saber se devo te esperar. E aí no dia seguinte ele vai ao barbeiro, corta o cabelo, faz a barba dali. E no final da noite ele segue com as roupas dele numa sacolinha de papel. E aí ele passa essa primeira noite lá, muito desconfortável, é óbvio. Mas a história vai se desenrolando. Tem todos esses embates com o filho, o Diene. Tem também a filha do Luiz, que não entende muito bem o que está acontecendo. E os próprios vizinhos, né? Imagina, são dois idosos. Tem as outras idosas dali, vizinhas também, que ficam de olho. Os comentários maldosos. E aí como que eles lidam com isso? Uma coisa é a gente lidar com esses comentários maldosos aos 30, aos 40. Mas e aos 70? Como é que você se coloca diante da sociedade? Como que você é visto? Então eu achei um livro muito bacana, muito especial. Que leva a gente a várias outras reflexões, né? A autonomia da pessoa idosa, ao poder de decisão. Por que os filhos vão se meter em alguma coisa que não está acontecendo, que não está fazendo mal para ninguém? Pelo contrário, né? O filho não está presente na família dele. Então ela procura uma outra pessoa para estar ajudando ali. Qual que é esse ponto, né? O que a gente pensa sobre isso? Muito boa essa reflexão, Paulo. Porque a gente costuma dizer, né? Que os nossos pais, nossos avós, quando envelhecem, se tornam como nossos filhos, né? E muitas vezes é difícil entender até que ponto você está invadindo a liberdade e a privacidade, a autonomia de alguém que pode ser idoso e ter algumas limitações, mas que ainda é um ser, um indivíduo com vontades, desejos. É uma reflexão muito importante de se ter, ainda mais numa sociedade em que a gente vive hoje, em que a tendência é que as pessoas vivam a cada vez mais, com mais qualidade de vida, mais meios tecnológicos para que possam tratar doenças, enfim, aumentar mesmo os anos de vida. É uma discussão muito bacana para esse tema. É legal demais. E também essa literatura do Kent eu achei muito boa. É diferente. Não é uma história que vai sendo contada em prosa. Não é corrido ali, sabe? Então a cada linha é a fala de um deles. No começo é difícil para você pegar isso, para você entender. Mas depois que você entende que a cada linha é uma pessoa falando, aquilo ali se torna muito mais dinâmico. Então você lê o livro super rápido. Acho que o livro também tem um filme que saiu na Netflix. Recomendo as pessoas a lerem primeiro o livro e depois assistirem ao filme. Mas os dois são muito bons. Também é Nossas Noites? Exatamente. E aí eu achei incrível, assim, de trazer esse tema, trazer essa dinâmica na literatura e trazer essa relação que é próxima. Às vezes a gente imagina um avô, imagina nossos pais. Enquanto eu li, eu imaginava muito minha mãe. Minha mãe vai fazer 74 anos esse ano. Falei, meu Deus, como é que seria se a minha mãe encontrasse alguém, assim, para querer passar as noites com ela? Como eu lidaria com isso? E é legal a gente ter... Acho que a função da literatura é fazer mesmo com que a gente traga aquela história de alguma forma, algum elemento literário dali para dentro das nossas vidas para que a gente crie ou uma empatia ou uma antipatia, o que vai gerar na gente esse fenômeno literário, que eu acho muito bacana. Muito bom. Provocar algum tipo de reação. Paulo, 7 horas e 45 minutos. A gente tem a coluna sempre aqui às sextas-feiras. Muitos ouvintes já fiéis nos acompanham diariamente, acompanham semanalmente a coluna, mas muita gente chega ainda e começa a conhecer a coluna, a entender que a gente fala de literatura sempre aqui às sextas-feiras. O que a gente pode dizer para as pessoas que, de repente, nos acompanham já há algum tempo ou que começaram agora, mas que ainda sentem dificuldade, colocaram muitas vezes nas suas metas de 2024, estreitar essa relação com os livros, retomar ou começar, essa relação com a literatura. O que a gente pode dar aí de dica, de algumas que você já trouxe aí ao longo dessas semanas, desses meses, para que as pessoas consigam, ainda em tempo, em 2024, fazer uma reaproximação com a literatura, seja com esse livro, seja com qualquer outro. Ah, eu acho que a primeira coisa é a gente parar de romantizar a literatura. É difícil mesmo ler. Não adianta a gente falar, é uma coisa que a gente vai sentar e vai ler vários livros. Na nossa imaginação é ótimo, é igual a gente faz com a academia. A gente sabe que vai fazer bem para a gente, mas é muito difícil você ir todos os dias, é muito difícil você pegar um livro todos os dias para ler. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que é uma situação difícil, que é complicado mesmo ali. principalmente para quem não está no hábito todos os dias da literatura, você retomar isso, ou você criar isso, vai levar um tempinho e é bom não ir logo com o pé na porta. Então, é você entender. Tudo que não é obrigação é mais difícil para a gente. Não tem um salário, não tem um pagamento para aquilo. É voluntário. Você escolhe ler. Então, eu acho que é você pegar um livro que outras pessoas já tenham te indicado, ou que você veja que faça parte ali de alguma coisa da sua vida, para que você crie essa relação mais próxima com ele, e a partir dali você ir lendo aos poucos. Não querer ler dois livros logo por mês, mas que você leia um livro a cada três meses. Vamos comparar também. É, coloca um prazo maior para você terminar o livro. Não precisa ler todos os dias. Se você conseguir, é ótimo. Mas, pelo menos, nesse começo, vai lendo aos poucos, devagar, sem tanta cobrança. Eu acho que tudo que vai sendo sem cobrança é mais fácil da gente manter o hábito. E aí, depois você vai ler um livro em três meses, depois você vai ler outro em dois, depois você vai ler um em um. E aí, a coisa vai tomando forma, você vai tomando gosto. O ponto principal, para mim, é sempre terminar o primeiro livro. Quando você termina, te dá uma sensação muito boa, quase de como se você tivesse terminado um treino na academia. Aí você fala, não, amanhã eu posso voltar. Finalmente eu vim uma vez. E aí eu acho que é isso. Óbvio que tem um tempo muito maior na literatura, mas a primeira coisa que eu digo é isso. Não se cobrar tanto, não se comparar, não colocar essa romantização da literatura, porque é realmente muito difícil. A gente aqui no Brasil não tem esse hábito. Outros países mais desenvolvidos talvez tenham, não sei também, porque eu nunca estudei. Pelo que a gente lê e pelo que a gente escuta nos noticiários, o hábito literário em alguns outros países mais desenvolvidos é maior. Mas aqui no Brasil eu acho que a gente tem caminhado, a gente tem jogado nosso futebolzinho aqui e está pronto para fazer um gol nessa questão da literatura. E eu vou entrar nessa conversa para te agradecer, Paulo Pimenta, e te parabenizar, porque as tuas colunas aqui às sextas-feiras trazem a literatura para o nosso dia a dia, trazem a literatura para a realidade do nosso ouvinte. Às vezes um livro que a pessoa nunca imaginou em ler, não sabia sequer da existência desse livro, mas ao ouvir você falar, fala, poxa vida, isso aí está falando de relação amorosa, de alguma coisa que pode trazer para mim, isso pode servir de alguma forma para mim. Então, uma dica, me ousando aqui, acrescentar, é você trazer a literatura para perto de você, para próximo. E você faz isso muito bem aqui, Paulo Pimenta. Obrigado, Diego, fico feliz de ouvir isso. Inclusive, agradeço aqui todos os nossos ouvintes. É muito legal a gente receber o feedback, principalmente no Instagram, que é o nosso meio de comunicação aqui, várias vezes, eu tenho até postado alguns ultimamente, das pessoas que eu nem conheço, de virem agradecer por um livro que foi indicado. Isso é muito legal, ver que a literatura está realmente circulando. É essa a função dessa nossa coluna aqui, estimular as outras pessoas a lerem mais, colocar os livros nas vidas das pessoas. E é isso, a gente vai ser difícil, mas junto a gente consegue mais forte, vai mais rápido. E eu aproveito para agradecer mais uma vez também ao Colégio Siman, que faz o oferecimento aqui dessa coluna todas as sextas-feiras, dentro do Jornal Nova Brasil Brasil, e uma parceria do Colégio Siman com a Nova Brasil FM. Muito bem, e hoje a gente agradece, Paulo Pimenta, por mais uma conversa, toda sexta-feira, a partir das 7h40 da manhã, a gente fala de literatura por aqui, sempre com ele. Paulo, obrigada por hoje, bom fim de semana. Eu que agradeço, Ariane, Diego, obrigado a você que está nos ouvindo, e se você tiver qualquer dica, tiver alguma sugestão, ou qualquer feedback, eu estou lá no arroba pimenta paulo, só deixar lá nas nossas mensagens, a gente troca uma ideia lá bem legal. Sexta-feira que vem tem mais.